Opa, tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo bem rapidinho, a imagem deve estar até um pouco picotada. Vou tentar mostrar aqui pra vocês como é que você pode fazer pra logar aqui no Ragnarok Begins. Eu acabei de logar, fiz aqui a atualização do patch, toda essa parte. E, nossa, tá bem legal o jogo, hein? Se você for jogar, vai bem devagar, vai lendo ali a história, vai aproveitando o jogo, né? É bem interessante você poder fazer toda essa parte. Eu vou dar Alt Tab aqui, tá? Ó, é pelo site. Mesmo que você entre aqui em Download Client, o que acontece é que ele baixa uma espécie de atalho, né? Essa sensação que eu tive, ele baixa como se fosse um atalho aqui pra internet. Mas o que você precisa fazer é, estando aqui nessa página principal, ó, você vai fazer aqui onde tá My Page, você vai logar, tá? Você vai criar uma conta, fazer o login, ele vai mandar pra você no e-mail, você confirmar, aí você confirma. E você clica aqui, ó, Game Start. Clicando nessa região do Game Start, ele vai abrir pra você o Launcher. É esse aqui, ó, que tá aparecendo pra mim, ó, Ragnarok Begins. Ele fica aqui na aba, tá aparecendo na tela pra vocês verem. Vou subir aqui um pouco, ó. Aqui, ó, tá vendo? Vocês estão vendo aqui na parte de baixo? Esse ícone aqui. Ele abre esse ícone, e aí, nesse ícone, vem aqui pro jogo. E aí, do jogo, você começa a jogar. A sensação que eu tive foi que esse client, ele é mais pra você, é como se fosse um atalho, né? Você faz o login pelo browser, tá? Você faz o login pelo Chrome. Lembrando, acesso pra telefones, telefone aqui, ó, acesso mobile, como a gente já fez aqui os vídeos nas semanas passadas, e eles até colocaram, ó, apenas pra Canadá e Estados Unidos, tá bom? Então, mais pra frente, quem sabe, eles vão liberar isso pra gente também, no global. Vai ser bem legal se eles liberarem, porque aí mais pessoas vão poder jogar, né? Muita gente hoje joga mais pelo telefone, não tem assim tanto tempo pra poder jogar pelo computador. Mas tá aqui, ó, essa aqui, por sinal, foi a última postagem que eles fizeram. Foi o grande lançamento. Eu vou estar jogando aqui, e meu bonequinho que eu fiz, mostrando pra vocês, né, no primeiro vídeo, eu acho que ele ficou mais pro servidor do Closed Beta, então ele foi deletado. Aí eu acabei fazendo aqui um outro boneco que tô aqui jogando. É pelo teclado que você joga, ó, pra frente e pra trás, né, setinhas aqui, a barrinha de espaço, você consegue interagir com as pessoas. Aí a tecla Z, ele ataca, olha que legal, um ataquezinho aqui, ó, e cria essa área, vamos ver, vamos atacar o inimigo, né? Ih, errei, ó. Aqui, ó, você ataca ele. Aqui, vixi, tem que segurar, será? Nossa, ó, vou morrer aqui, ó. Ah, ataca, ataca, ataca. Deixa eu ver. O que eu saio correndo aqui, atacar o que eu vou é correr. Aí você com um X consegue pular, tá bom? Então, boa sorte aí se você for fazer o login e aproveita o jogo. Até mais.